Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro cara Mas esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Esse é o fiel e o roboteiro Mas esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Jacare que te mandou e vai mandar eu caí lá Jacare que te mandou e vai mandar eu caí lá Vai, vai, vai Vem sentar pro cara Esse é o fiel e o roboteiro Esse é o DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Vem sentar pro cara 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 Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Grave Sede Sucessuca Mulherada